E hoje eu vou mostrar pra você perfumes nacionais que lembra cheiro de perfumes de luxo e tipo são muito similares mesmo, então vou mostrar pra vocês perfumes da Boticário, da Marrogani e da Natura então por favor fica até o fim do vídeo porque esses perfumes são muito babados E lá no Instagram tem muito conteúdo, no TikTok também, todos os dias eu posto conteúdo lá e o conteúdo de lá é um conteúdo bem rápido, então por favor me sigam lá se você também é um apaixonado e uma apaixonada por perfumes importados nacionais e por cosméticos que lá todos os dias real eu posto pra vocês toda a minha experiência com diversas marcas Os perfumes que eu vou falar aqui hoje é pra diversas ocasiões que vocês forem usar durante o dia Dá pra usar até em uma festa chique, uma reunião importante de trabalho Então são fragrâncias bem versáteis, só não combina muito com ocasiões tipo barzinho e balada Mas fora isso gente, combina com qualquer ocasião real porque são fragrâncias chiques, fragrâncias pra vocês usarem com blazer com aquele lookinho all black que a gente ama e com um look até coloridinho também, vestido solto Olha, são fragrâncias extraordinárias Eu amo, amo o Boticário e um dos melhores perfumes que eu tenho aqui na minha coleção é o Florata Simple Love O Florata Simple Love lembra uma fragrância da Burberry, gente que eu tenho aqui na minha coleção que é essa aqui O Burberry Essa fragrância aqui é um pouquinho mais suave só que essa, só que elas são bem similares E não preciso nem falar, né? O preço do Burberry é um pouquinho mais salgado Então se você quer uma fragrância pra tomar banho no dia a dia pode apostar no Simple Love, vou deixar cupom de desconto aqui embaixo de todas essas marcas E se você é uma mulher que é fã de roupas frescas, é fã de um tênis, de uma rasteirinha gosta de se sentir leve no dia a dia Agora na primavera, verão, pode apostar no signo mediterrâneo que lembra muito a água de Parma Eu borrifei os dois, os dois são bem similares Estão de fixação também, fixa em torno de 5 a 6 horas Então vale muito a pena você conhecer os perfumes da Mahogany também porque, gente, eu amo a Mahogany É muito sensacional mesmo, muito Se você quiser um perfume pra tomar banho super pode apostar nessa fragrância Outra fragrância que eu amo demais é o Sensual Supreme da Natura Lembra nada mais nada menos do que eu não tenho aqui na minha coleção porque acabou E quando tava no fim caiu no chão que é o Insolence da Guerlain, que é um dos meus prediletos Essa fragrância aqui, ela é extraordinária, gente pra vocês usarem no dia a dia se você gosta de perfumes doces e leves Então pode apostar nessa fragrância se você é fã do Guerlain Insolence Aqui no canal do Youtube tem conteúdo praticamente todos os dias Meio dia Então fiquem ligadinhos aqui no canal Por favor, já se inscrevam aí que assim vocês vão ter experiência com muitas marcas Eu amo experimentar marcas novas, importadas, nacionais Todo domingo tem vídeo também de cosméticos e maquiagem e de perfume junto porque domingo eu falo dos usados da semana São realmente produtos mais extraordinários que eu já usei na vida Eu falo todo domingo aqui Então fiquem ligadinhos e ligadinhos nesses vídeos maravilhosos Muito obrigada por ficar aqui até o fim comigo Um beijo galera, até a próxima Obrigada por assistir! Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!